Música Bem-vindo ao programa Jesus está voltando Hoje eu tenho mais uma meditação Muitas coisas estão acontecendo Mas o que eu tenho hoje para você Que está aí do outro lado É uma meditação E eu vou começar Antes de falar o que eu tenho que falar Vou ler aqui Eclesiastes capítulo 3 Que diz assim Tudo tem o seu tempo determinado E há tempo para todo propósito debaixo do céu Há tempo de nascer E tempo de morrer Tempo de plantar E tempo de arrancar o que se plantou Tempo de matar E tempo de curar Tempo de derrubar E tempo de edificar Tempo de chorar Tempo de rir Tempo de prantear E tempo de dançar Tempo de espalhar pedras E tempo de ajuntar pedras Tempo de abraçar E tempo de afastar-se de abraçar Tempo de buscar E tempo de perder Tempo de guardar E tempo de lançar fora Tempo de rasgar E tempo de cozer Tempo de estar calado E tempo de falar Tempo de amar E tempo de odiar Tempo de guerra E tempo de paz O título para essa meditação É Pontes para o futuro E pontes para a eternidade Se você fica na posição de Deus Orando Buscando O Senhor vai falar com você Nas mais variadas situações De sua vida Nas circunstâncias difíceis O Senhor vai dar alguma lição Para você Vai mostrar alguma coisa Para você Eu estou vivendo Um tempo aqui Muito difícil Um tempo De que estou Sendo responsável Que estou Passando a cuidar De duas tias idosas Uma delas está quase partindo Está hospitalizada E a outra Está Aguardando o resultado De tudo isso Uma de 87 Que está quase partindo E a outra de 90 Mas durante esse período Agora Que tomou totalmente O meu tempo O Senhor falou Poderosamente Ao coração E o Senhor ministrou Que as pessoas Não fazem pontes Para o futuro E eu comecei A meditar O que seriam Essas pontes Para o futuro E Realmente Deus falou Poderosamente As pessoas Vivem hoje No corre-corre As pessoas Vivem hoje Buscando ter Buscando status Buscando a realização Profissional Buscando ganhar Mais dinheiro Ganhar diplomas Mestrado Doutorado Pós-doutorado E esquecem De fazer as pontes E aqui é que eu vou Começar a explicar Muitos lares Estão Com os líderes Pai e mãe Ausentes Dos filhos O pai e a mãe Correndo para cima E para baixo Para conseguir Dar o melhor Para o filho Ou filha Mas ao mesmo tempo Não criam Laços afetivos Não criam Laços de amor Filhos são criados Sem a presença Do pai Sem a presença Da mãe Apenas com babás Com avós Com tios E esses laços Essas pontes Para o futuro Vão sendo deixadas De ser construídas Vi uma pesquisa Certa vez E nunca esqueci E agora comprovo Neste tempo final Agora das minhas tias Comprovo E a pesquisa Dizia o seguinte Que se você For no lar Onde os idosos Estão 90% Desses idosos Que lá estão É porque foram Maus administradores Dos seus lares Foram pais Ausentes Mães Ausentes Que não deram amor Aos seus filhos Não criaram Laços familiares Não criaram Laços Dentro deles Mesmos E aí quando eles Envelhecem Os filhos Não tiveram amor Não tiveram essa ligação Colocam eles Em asilos Muitos foram Até maus Realmente Trataram mal Os filhos Trataram mal As esposas E não construíram As pontes Para o futuro Acharam Que seriam eternos Que seriam Jovens eternos E não construíram As pontes Para o futuro E eu vi Essa situação Agora na vida Dessas minhas Tias Que foram Duas pessoas Que nunca Casaram Nunca tiveram Filhos Nunca se chegaram Para o irmão Que era o meu pai Nunca criaram Laços Familiares Viveram sempre Resolvendo Suas coisas E chegou A velhice O tempo De colher E não Criaram As pontes Para o futuro E hoje Se não fosse O único Sobrinho Que elas Têm A situação Estaria Muito Difícil Eu quero Que você Mergulhe Agora Nessa Mensagem Nessa Reflexão Será Que você Tem construído Pontes Para o futuro Como está O seu Relacionamento Familiar Você tem sido Aquele pai Presente Aquela mãe Presente Eu graças a Deus Eu construí Essa ponte Fui um pai Presente Brinquei muito Com meus filhos Aproveitei muito A infância deles Brincava de soldadinho De índio De jogos no chão Banco imobiliário UOR Detetive Eu aproveitei Cada momento Da infância Cada momento Da adolescência Presente Nas reuniões Dos colégios Nos aniversários E eu construí Essa ponte E uma coisa Que eu fico Imaginando Um jovem De 22 anos Que baixa a cabeça E diz Papai me dê um beijo E pede a bênção É porque eu construí Essas pontes Em novembro Quando passei mal De tanta preocupação Com as minhas tias Peguei uma pangastrite Quem me socorre Meus filhos Mas será que você Construiu Essas pontes Dentro do seu lar Ou será que você Está caminhando ainda Sem essa ligação Ainda há tempo De você que consertar Mergulhe dentro De você mesmo E veja Se essa ponte Foi construída Chegue para seu filho Sua filha Diga que o ama Que eu Dê um abraço Nele Nela Na sua esposa Naquele seu familiar Que você brigou Libere perdão Se você tem O seu coração Como uma mágoa Do passado Risque essa mágoa Do seu passado Ligue para o seu parente Peça perdão Peça desculpa Reate esses laços Refaça a ponte Que foi quebrada Porque talvez A sua vitória Não chegou Talvez a doença Que você tem No seu corpo É por falta de perdão Por não liberar perdão Essa mensagem Que o Espírito O Espírito de Deus Me impulsiona A tocar nesta tecla Libere perdão Porque tudo Que você está passando É essa mágoa Que está Enrustida Cravada No âmago Do seu coração De algo que aconteceu Há anos e anos Atrás E você não se libertou Disso ainda Por isso que você está Nessa situação Hoje Abra seu coração Libere perdão Construa essa ponte De volta Refaça o lar Seu que está Destruído Com seus filhos Com seus parentes Abracem-se A situação é difícil Para todo mundo E quando você Não tem essas pontes A colheita Vai ser Terrível As minhas tias Não fizeram essa ponte E hoje Estão sofrendo Porque não Conseguiram Vislumbrar O futuro Que aguardava Sempre pensaram No presente E nós Não somos eternos Nós vamos envelhecer Se bem que não temos Muito mais tempo Para isso Mas estamos envelhecendo O cérebro Continua jovem Mas o corpo Não aguenta mais O pique Que tínhamos Quando éramos 20 anos De idade Refaça Suas pontes Refaça Seus conceitos Ainda Tempo De você Reconstruir A ponte Que foi quebrada Um longo Tempo Atrás Quando o Espírito De Deus Enviu Uma mensagem Ao seu povo É porque Alguém está Precisando ouvir Alguém quebrou Essas pontes No passado E guarda Uma mágoa Terrível Até hoje Se alimenta Do que foi Feito Libere Perdão Urgente Porque agora Eu vou entrar No segundo Ponto Da mensagem Pontes Para o futuro Pontes Para a eternidade Existe um grande Elo Para Se ter Essa ponte Para a eternidade E este grande Elo Chama-se Jesus Cristo De Nazaré Se você Confessou a Jesus Como seu Senhor E Salvador Tem levado Uma vida De obediência A palavra De Deus Uma vida Íntegra Um relacionamento Gostoso Na sua casa Com seus parentes Mostrando que você É uma nova Criatura Você construiu A ponte Para a eternidade Você está Caminhando Certinho Nós estamos Muito próximos De atravessar Essa ponte Para a eternidade Mas se você Está levando Uma vida Dupla Uma vida Sem o preceito Cristão Apenas de aparência Essa ponte Está interrompida E você Poderá pagar Muito caro Porque ao soar Da trombeta Do arrebatamento Você não Terá a ponte Para atravessar Você deu Apenas o primeiro passo Mas não conseguiu E a frente Ainda Tempo Para você Reconstruir Arrependa-se Dos seus pecados Arrependa-se Da vida Que você Está levando De farsa Dentro Da sua Família Dentro Do seu Convívio Social Porque você Vai pagar Muito caro A ponte Para a eternidade É o nosso Principal motivo A ponte Para o futuro Está inserida Dentro da ponte Da eternidade A ponte Da eternidade Contém a ponte Para o futuro E nós precisamos Estar cientes Que se não Atravessarmos Essa ponte Até o final Será catastrófico Para a nossa eternidade De nada Vai valer Você ter sido Uma grande bênção No passado E hoje Você está caído O que Deus Quer Que você Termine A sua caminhada E no final Ele diga Vem de a mim Servo bom e fiel Então analise Avalie A sua vida Não só como pessoa Mas como cristã Com uma pessoa Que se disse Servo de Deus Será que você Está construindo Essa ponte Corretamente Ou ela está Sendo construída Sem as colunas E vai desabar Ou já desabou Pontes para o futuro Pontes para a eternidade Se você Quebrou Essas pontes No passado Urgentemente Refaça Os alicerces Urgente Corra Não espere Para amanhã Ligue para aquela Pessoa Que você Foi magoado Ou que você Magoou E peça perdão Hoje Libere Esse perdão Porque é crucial Que nós Estejamos Com as nossas Pontes Feitas Com as nossas Pontes Com as colunas Firmes Para podermos Chegar lá Do outro lado A caminhada Está terminando Para a glória De Deus E graças a Deus Eu construí A ponte Para o futuro E estou Caminhando Na ponte Para a eternidade Com todas As lutas Ninguém está Imune Às lutas Mas o Senhor Disse No mundo Tereis aflições Mas tem de bom Ânimo Porque eu Venci o mundo Cada um Está passando Por um problema Difícil Agora visitando Que toda noite Eu vou ao hospital Uma jovem De 16 anos Foi fazer uma cirurgia Tirar um cistos Do ovário E o médico Errou e furou O seu intestino E está lá A jovem Os pais Os parentes Todos servos De Deus Quando eu entrei Disse Todo mundo aqui É crente E todo mundo Glorificou Ao Senhor Mas estão passando Por essa luta Uma filha De 16 anos Que por causa De um erro Médico Está sofrendo Então Veja Que cada um De nós Não está Imune A lutas Não está Imune A doenças Mas o que nós Precisamos É estar Com a nossa Ponte Para a eternidade A nossa Ponte Para o futuro Firme Inabalável Com todos Tempos Tempos passados Como eram Gostosos Eu lembro Quando as crianças Os meninos Eram pequenos Como era gostoso Como o mundo Era outro Mas o tempo Passou E eu fui presente Eu construí Uma bela ponte Para a glória De Deus Com a minha esposa Meus filhos Mas eu não sei Se você construiu Essa ponte Eu não sei Em que momento Da sua vida Você quebrou Ou que as circunstâncias Vieram acontecer E foi quebrada Essa ponte Mas que você Esteja firme Que a sua ponte Para a eternidade Não esteja quebrada Por isso avalie Como está A sua vida Com Deus Ainda há tempo Pouquíssimo tempo Mas a ponte Para a eternidade Está para ser Fechada E aí os que Ficarem para trás Só terão um caminho Da dificuldade E pela misericórdia De Deus Deus ainda Poderá resgatá-los Mas o perigo Será grande De descer Ao lago do fogo Onde os demônios E satanás Estarão Que você Não queira isso Para a sua vida Porque Deus não quer O desejo de Deus É que todos Alcançassem a salvação Mas Cada um de nós É que toma a decisão De se queremos Estar com o Senhor Ou se queremos Estar com os demônios Somos nós É o livre Arbítrio Deus não vai dizer Somos nós Que decidimos O nosso futuro A nossa ponte Para a eternidade Somos nós Que decidimos Então que você Medite Nesta reflexão As pontes Que foram Quebradas E o que precisa Ser feito urgente Existe uma pregação Que eu fiz Se pudéssemos Voltar ao passado E consertar Aquilo que nós Erramos Porque todos nós Cometemos erros No passado Mas não podemos Mais voltar ao passado Só temos o presente E do presente Uma ponte Para o futuro Que Deus te abençoe Poderosamente Tenha um ótimo Final de semana Reflita Em tudo isso Que foi dito Aqui neste áudio E que você possa Realicerçar As pontes Que foram Quebradas Que Deus te abençoe Poderosamente Que Deus te abençoe Que Deus te abençoe